Oi gente, bem-vindos mais um Dicas da Pri e hoje quero trazer pra vocês um Tsunami de tapioca que foi um vídeo muito pedido durante essa semana toda. Então, eu preparei pra você essa gostosura, dá só uma olhada no resultado final desse bolo. Gente, ele é surpreendente, é delicioso. Quer aprender? Pega papel e caneta na mão e anota aí. Então olha só, aqui pra gente começar a preparar o nosso Tsunami de tapioca, a gente vai preparar um bolo de tapioca, tá? Então pra isso eu tenho aqui 250 gramas de tapioca granulada. Gente, essa aqui de bolinha, da outra não dá certo, tem que ser essa daqui, tá? Então nós vamos colocar aqui numa bacia e junto com essa tapioca eu vou colocar aqui 50 gramas de coco ralado, tá? Pode ser coco ralado fresco também. Junto com o coco nós vamos adicionar 3 colheres de sopa de açúcar refinado. E aí gente, uma dica aqui, tá? Aqui você vai misturar esses ingredientes secos muito bem. Precisa misturar os ingredientes secos, tá? Você não pode colocar o leite quente aqui antes de misturar assim, porque senão não vai dar certo, perfeito? Feito isso aqui, ó, misturou tudo muito bem. Lembrando que você pode fazer esse bolo de tapioca naquela forma de pudim também que fica bem legal, tá? Feito isso aqui, nós vamos adicionar aqui 400 ml de leite quase fervendo. Você coloca o seu leite pra esquentar. Quando ele começou a formar aquelas bolinhas, você desliga o fogo, coloca aqui na sua mistura de tapioca. Vai misturar aqui tudo muito bem. Esse leite quente vai hidratar a nossa tapioca, tá? Vamos adicionar aqui também 200 gramas de leite condensado, tá? Meia caixinha de leite condensado e 100 ml de leite de coco. Aqui, gente, a gente vai misturar tudo muito bem. Vou deixar essa mistura aqui descansando aqui por cerca de 20 minutinhos paradinho aqui. Passado esses 20 minutos, vou pegar aqui uma forma. O aro dessa forma aqui, gente, é o 15 por 10, mas você pode fazer num aro mais baixo também que dá certo, tá? Lembrando que você pode fazer também naquela forma de pudim tradicional, mas aí não vai ser o seu tsunami, perfeito? Aqui eu vou untar a minha forma com desmoldante, Mas você pode untar ela apenas com óleo. Não unta com manteiga, porque senão você vai ter dificuldade pra desenformar, porque a manteiga na geladeira, ela fica durinha, tá? Então aqui, untamos aqui toda a nossa forma. Vou vir aqui com o nosso bolo de tapioca, que já tá prontinho. Olha como ele cresceu bastante. Vou colocar ele todo aqui na forma. Vou cobrir com plástico e vou deixar na geladeira por cerca de duas horas. Enquanto a gente tá terminando aqui, já comenta aqui embaixo de onde você tá assistindo esse vídeo e já marca aquele amigo que é apaixonado por tapioca e vai se apaixonar nesse tsunami de delícia aqui, que é o nosso tsunami de tapioca, que é perfeito. Então ó, cobrir aqui geladeira por cerca de duas horinhas e aí eu vou mostrar pra vocês como ele vai ficar, tá? Então aqui, olha só, passadas as duas horas, vou tirar o plastiquinho aqui de cima da nossa forma. Olha como ele fica super firme e aí pra gente soltar é só passar uma espátula aqui pela lateral da nossa forma. Gente, ele desenforma super fácil. Você vai se apaixonar porque, gente, tapioca com coco é deliciosa. Tiz-nami ainda fica perfeito. Então olha só, vou desenformar aqui, olha como ele desenforma super facinho. E aí, gente, na lateral aqui eu vou colar uma folha de acetato. Essa forma de acetato aqui, ela tem 10 centímetros de altura, então eu cortei um pouquinho pra deixar ela com cerca de 8 centímetros apenas de altura, tá? Lembrando sempre, coloca o teu tsunami num pratinho maior que o seu bolo pra não vazar pelas laterais, tá? Então olha só, só colei aqui com uma fita adesiva as laterais. E aí, gente, olha só, uma dica. Eu vou colocar aqui apenas leite condensado. Mas esse leite condensado, eu deixei ele de um dia pro outro na geladeira pra ele ficar bem cremoso. Lembrando que você pode fazer um creme cozido de leite condensado também, mas a ideia do tsunami é essa cobertura fluida e bem cremosa. Então vou colocar aqui o nosso leite condensado que já tá bem geladinho. Olha como ele fica cremoso. Uma dica, não usa aquele semi-desnatado. Uso o leite condensado integral que vai ficar mais gostoso o seu bolo, tá? E aí, é só vir aqui, gente, ó, eu tenho coco ralado em flocos. Vou colocar aqui o coco pela lateral do nosso bolo todo. Lembrando que eu tô colocando uma boa quantidade de coco ralado aqui, mas você pode colocar o coco ralado fresco também, que vai ficar bem bonito. O seu bolo já tá delicioso. A sugestão de venda, gente, pra esse tsunami de tapioca é de 50 reais, dependendo da região que você mora, tá? Então aqui, pra finalizar, eu vou colocar aqui a minha etiqueta. É muito importante você identificar o teu produto, o teu contato. Vou finalizar aqui com o fitilho e já tá pronto o nosso bolo. Delicioso! Se você quiser deixar ele na geladeira até o momento de servir, pode também, porque ele vai ficar cada vez mais cremoso. E esse é o resultado final do nosso tsunami de tapioca. Olha que coisa mais linda, deliciosa! E se você já gostou dessa dica da Pri, é novo aqui no canal, então não esquece, se inscreve, ativa o sininho de notificações, que tem muita coisa boa aqui no nosso canal, tá? Vou ficando por aqui. Um beijo, um cheiro e lembra sempre, nunca foi sorte, sempre foi Deus, tá? Tchau! Tchau!